Samba Recife 2017 Mais uma vez tem a honra de trazer essa rapaziada Que vocês já imaginam direto e sentem no coração Com vocês, Imagina Samba! É sucesso! É Tiago Gravações! Alô Recife! Tiago Gravações Samba Recife! Quero ouvir a voz de quem tá aqui na frente Até lá no final em Recife! Um, dois, três, vem! Tem que pedir que eu não te digo Mas quando eu vejo a minha peguei Só você mesmo pra deixar Eu tô um vaso, caçando em casa E parar por barra e querer viver nesse amor Te apresentar no mundo Revar o todo Não queimar com teu calor Não, 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 não Você voltou minha maneira de pensar Com muito tempo eu fiquei, se vou ficar E agora vem você Tentei pedir que eu peguei, mas quando eu que já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu conto a sua Pensando em casa, parado fora E querendo ver esse amor Te apresentar no mundo, te levar em todo Me queimar com teu calor Você voltou minha paixão Pra você entrar no recente, meu nome é da série no recente Você voltou minha paixão Você voltou minha paixão Você não tem noção Muito difícil é a briga, coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você Fazendo o inco dance Errado, você não tem noção Você voltou minha paixão Você voltou minha paixão Para te pensar Por muito tempo eu fiquei, se vou ficar E agora vem você Fazendo o inco E agora tem você, fazendo eu me mover Tá tudo errado, você mudou minha maneira de pensar Por quanto tempo eu fiquei só confitado E agora tem você, fazendo eu me mover Tá tudo errado Tiaguinho! Obrigado Tiaguinho, obrigado a Visterdão por esse presente maravilhoso Grita Recife! Deus abençoe, Imagina Samba, ótimo show pra vocês, Recife Grupo conceituadíssimo, que eu tenho o maior carinho do mundo Que eu sei que vocês têm também Imagina Samba! Obrigado pra ti, eu tamo junto, hein? Bom, começamos com os dois pés direitos, né Recife? Recife! Tiago Gravações Queria ver Recife inteiro com as mãos pra cima agora Mandando aquela energia super positiva pra gente aqui A gente tá no maior festival de samba do Brasil Obrigado, Augusto e a senhora, tamo junto Obrigado, fãs clubes Fiquem à vontade, porque a imaginação é de vocês, Recife A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo te exagiu, eu fui a opção Nós dois de novo na sua cama A gente combinou que era só tesão Melhor uma retom do que ficar na mão Você me quer depois de aclamar Abre essa boca! Tem que ser a minha condição Você cobra Que eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda Esse V é de vocês Canta! Agora é fácil Se ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procura outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Faz o quê? Um beijo, um beijo, um beijo! A gente combinou Que era só tesão Melhor uma retom do que ficar na mão Você me quer Depois de aclamar Que é meu corpo Eu te presto Tem que ser a minha condição Se manda Que eu presto Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Eu quero seguir Eu sou o que pode usar de jogar Depois de aclamar Eu tô seco Eu não quero outra decepção Eu sou o que pode usar de jogar Agora é fácil Posso dizer, dizer que me ama Vai ser do meu jeito Vocês já não vão dar Não escutei Recife Aceitou Desencana Obrigado, Recife Esse é o clássico Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Se era só mais uma dança Vai, não me deixa lembrança Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto É a liberdade E o sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dará Ressificada Você não reconhece Você não reconhece Você não reconhece Se era só mais uma dança Devia ter feito melhor Melhor Me viro só Pegue as tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto É a liberdade Pelo visto você não me merece Quem 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 me merece Esse jeito louco não funciona Tem que ser intenso é bem Mas você não reconhece Será que você não reconhece Se eu não reconhece É uma coisa que eu te perdo É que tá aqui pra ver Tempo me assumiu Me esquece Se era só pra usar meu corpo Eu quero ouvir Vem, 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 pode vir Assumi meu erro quando estava errado Entendei você, foi um aprendizado Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de paz Se fosse não te desperdica Vai na razão da sua vida Vai doer, mas é melhor Solta esse grito que tá na sua garganta Recife Amorista Se não vale a pena Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz O nome da música Que coisa linda Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de paz Se fosse não te desperdica Vai lá, resolve a sua vida Vai doer, mas é melhor Eu aceito Eu aceito Vai embora Melhor cair as coisas O amor e são feitos Amor e são feitos Estão a sua vida Eu aceito Vai embora Melhor cair do amor Se eu não concedo O que faz a vida E te culpar Recife, grita, grita Vá comigo Vá comigo Vá comigo Vá comigo Vem as forças Amores efeitos Me assomirá Vem fora Vem fora Vem fora Vem de cumprida Recife vai finalizar Vá com Deus Essas bobagens que você falou Tô desacreditando Que eu desisto amor Não sei se você pensou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A tua atitude só me faz ouvir Tamento que não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou Você mudou tão de repente Será que conheci o meu bem Que destruiu muita gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Bom Brasil, Recife Fica 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 Faço tudo vir o mundo pra não te perder Com vocês, Simone Simara Pois dessas bobagens que você falou Tô desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensa ou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A sua atitude só me faz sofrer Eu juro que não quero magoar você Se quer pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou, então de repente Será que conheceu alguém Que destruiu a volta a gente Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada se você fica Fica, eu faço tudo, viro, conto pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada se você fica Fica, eu faço tudo, viro, conto pra não te perder Fica, eu não sou nada se você fica Fica, eu faço tudo, viro, conto pra não te perder Eu faço tudo, viro, conto pra não te perder Uma salva de palmas Eu faço tudo, viro, conto pra não te perder E agora é o seguinte Aí, agora é o seguinte Tentando entender o que te fiz Chegou a vez de vocês, Recife Onde foi que eu errei? Fui prisioneiro da paixão Cantei o mais alto que puder Que tu me deu Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Que você não vá se arrepender Alguém amar como eu amei você Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor Prometendo não demorar E o tempo é tontura Parece que parou E agora Segura, 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 segura Dos teus carinhos Quero outra chance Vem cicatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor Olha o bem pra Recife Ainda é cedo pra dizer Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Meu coração te quer perto de mim Você insistir em dizer que não Responde aí pra mim Vai, vai! Tô aqui pra ser seu namorado Canta Recife E aceita essa minha proposta E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é paz Entrando Tem forma de canção pra dizer Te amo, Recife O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Beijo, fã, clube Beijo, fã, clube Vá, gira, fãs Feche os olhos Abre e dou E deixe o meu amor entrar E agora Abre e dou Dizer que já não vai rolar Me deixa te fazer Feliz Não fala nada agora Agora solta a voz e vem Tô aqui pra ser seu namorado Canta Recife E a corpula é exposta Esse medo fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar Um bom dia Esse amor já não é paz e não Nosso estado virou poesia E forma de canção pra dizer Te amo, Recife Sei que prometi não chorar Se a nossa história Acabar Mas as coisas não são assim Deu adeus Tente entender Não fiz nada pra... Olha, rapaziada! Esse vazio em meu coração Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou, sangrou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Por você Eu quero chegar no tempo Pra você deixar o corpo em nós Pra você ouvir mais a voz Teu coração Teu coração No contrato, esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas teu coração chama por mim No contrato, o amor é o seu amor No contrato, o amor é o seu fim Mas a nossa história é o seu coração No coração, no coração No contrato, esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas teu coração chama por mim Tente entender Imagina a samba há 15 anos Obrigado, samba Recife Quem é pagodeiro grita eu Quando a gente não tá junto Pensa em você a todo tempo Me ajuda a cantar Um apartamento Dormindo Aceita que a gente se ama Um apartamento As nossas mobilias A gente formando a nossa família Levando os dois dedinhos e faz Só nós dois E só nós dois E só nós dois E só nós dois Nós dois E só nós dois Nós dois E só Tiago Gravações De uma vez De uma vez Eu tô sem Eu tô sem Eu tô de bem Uma vida Escrevendo Uma história bonita E as páginas De que? Foram poucas As despesas E tantas alegrias Imagina Quando a gente não tá junto Pensei você a todo tempo Juntei todo mundo Pra te pedir em casamento Me abraça Juntei o seu nosso momento Um apartamento As nossas mobilias A gente formando A nossa família Tomando o gentil Vendo uma cama Aceita que a gente se ama Um apartamento A gente formando A nossa família Tomando o chupinho Mais uma vez E se vê Os dois dedinhos E só nós dois Vem Só nós dois E só nós dois E só nós dois Nós dois Nós dois E só nós dois Nós dois E só A gente e vocês As palavras As páginas As nossas fantasias Foram poucas As tristezas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto Pensei você a todo tempo Tem dor no mundo Pra te pedir em casamento Me abraça Me prende Esse é o nosso momento É o nosso momento O apartamento O apartamento As nossas famílias A gente formando A nossa família Tomando juntinho A azeite A azeite A azeite A gente se ama Se eu não me abra, me abra, me abra E se eu não me abra, eu to me combando A nossa família tá contendo junto Só nós dois, e só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Nós dois, e só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Só nós dois, só nós dois, só nós dois, só nós dois, nós dois, só nós dois Me culpar é fácil, me fazer de vilão, é tão simples julgar Tiago Gravações Quem me errou não fui eu, não vou lutar e são quem te acreditar A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém Você quer? Você quer? Onde eu vou me contar? Quando alguém que esconde os dois problemas se fingir E quando eu sofri os dois conseguem me fazer sorrir Eu tenho o dom de segurar esse e vou Com você do meu lado Quero ter fama, não preciso de nada Vem com o belo de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Tudo que sonhei nessa vida pode crer você Com você é tão completo Com você é tão completo Com a mão da gelada Com a rapaziada Passou do que vai te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar com você do meu lado Com você é tão completo Quero ter fama, não preciso de nada Vem com o belo de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida pode crer você Com você é tão completo Com a mão da gelada Com a rapaziada Com a rapaziada Não vou precisar te perder Pra valorizar Diz como é que eu vou trocar Como é que eu quero trocar A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Eu vou me contar Outro alguém que esconde os meus problemas sem fingir E que quando sou triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Ok, ok Com a rapaziada 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 Quem era fosse o seu espelho só pro olhar Você depois do pão antes de se arrumar Sem nada Que esconda A perfeição em forma de mulher Você canta recife Não precisa tanta maidade Esquece a maquiagem de amor no elevador Não deixe em você se perfumar Se o seu cheiro não foi dor Veja logo a porta destrancada A chave da rola destrancada E o cana batuçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você tá Recife vem, vem, vem Não precisa tanta maquiagem Esquece a maquiagem de amor no elevador Antes de você se perfumar Sendo o seu cheiro no corredor Veja logo a porta destrancada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você tá Sem maquiagem descabelada Até sem roupa na minha casa Gostosa Queria cantar pra vocês aqui algumas músicas que eu tive o prazer de fazer De escrever Junto com esse cara aqui, Alan Lima, senhoras e senhores O nosso grande parceiro, nosso grande amigo Mumuzinho Gravou assim, ó Tenho certeza que vocês amam essa música Tenho certeza que vocês vão cantar Muito alto, muito alto, muito alto Ó Fala Tira gravações Não se retraia Eu já me preparei Esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Olha o pagode Tá faltando aquele beijo Que sobe o calor Explode o desejo em nosso prometor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Com um amor antigo que te trocou Seja lá o que for Canta Recife Quero ouvir Decreta de uma vez que acabou Tô sofrendo a decisão Quem é? Eu te amo e não pego quem sou Eu te amo e não pego quem sou Eu me aposto sem o teu carinho Não me confoco perdendo você Decreta Nada de uma vez que acabou Ou sofrendo a decisão Vai Recife, vai Recife Me diz quem é que você ama Quem você ama Falar Mais uma que eu fiz, Paula Lima Mais uma que foi gravada pelo Mumuzinho também Obrigado, obrigado Essa música inclusive foi tema de novela, graças a Deus Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Desperde sem tanto sorriso, mas ao fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Deixa, 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 deixa Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor E o melhor é me fechar Me quer Foi por tudo que eu subi Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração O amor quando cerca não dá pra comer Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você O amor já era, já era O amor que eu amei Para de mandar mensagem carinhosa Ainda não é só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos E me dando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar pros meus problemas Sua vida é corrida, eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô correndo Recife Tiago Gravações Já imaginei aqui Nosso apartamento Eu acho que a gente Parece que a gente Já tá dependente do mundo Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente Já tá dependente Mão pra cima Vem, vem É o que bom Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô correndo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente do mundo Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente Já tá dependente do mundo Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente Já tá Mão pra cima e anda E a nossa história só começou E a nossa história só começou Isso é amor Isso é amor Isso é amor Parecia filme Coisa de cinema Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente Do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda eu parar Aonde? Aonde? Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito Tá curto o cabelo Sinta sorriso Sinta o calor Sinta o peito Sinta o carinho Sinta o corpo Sinta o cachorro Que eu não tenho mais Retexto pra não te chamar Foi esse meu jeito Quando tá pele Sinta o sorriso Sinta o amor Sinta o peito Sinta o carinho Sinta o pouquinho Sinta o cachorro Sinta o cachorro Que eu não tenho mais Retexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar O meu amor parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei só E minha vontade Hoje é te chamar De meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente Do que eu sou Se tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda para Agora não se a pensar Em mais ninguém Só eu sei porque Eu mudei Vou dizer o que me conquistou Mas até o jeito Manda para Se eu sou bem Se eu sou bem Se eu sou bem Eu chego também Se eu sou bem Se eu sou bem A gente cachorro Também A gente cachorro Também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar De amor Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar De amor De amor Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente No olhar O meu mundo parou Alorrecido Eu lembro que você dizia assim pra mim Você pra sempre vai ser meu homem E que se isso mudou E que se isso mudasse E que se isso mudasse Ou você me deixasse Mudava seu nome E agora posso te chamar de queia E agora que você não quer saber mais Da história Da história de amor Da história de amor De nós dois E nunca pensei que isso fosse acontecer No coração eu nunca tive um plano B Meu lazer, meu prazer, meu querer Era a gente se amar Pra sempre Você já tem alguém Não sei se te completa Só sei que você foi E eu fiquei na meta De te esquecer Mas não tô conseguindo Se de hora em hora Eu me pego lembrando Não há nada tão bom Que o coração te esqueça Mas tô batendo cabeça Eu olho sua foto Fico viajando E nem posso mentir Se dá pra perceber Que ainda gosto de você Que ainda gosto de você E agora posso te chamar de queia E agora que você não quer saber mais Da história de amor De nós dois E nunca pensei que isso fosse acontecer No coração eu nunca tive um plano B Meu lazer, meu prazer, meu querer Era a gente se amar Pra sempre Você já tem alguém Não sei se te completa Só sei que você foi E eu fiquei na meta De te esquecer Mas não tô conseguindo Não há nada tão bom Que o coração te esqueça Eu tô beijando Eu tô beijando boca em boca Mas tô batendo cabeça Eu olho sua foto Eu olho sua foto e fico viajando Eu percebi Que ainda gosto de você Que ainda gosto de você Clima diferente! Vai barulho aí! Muito obrigado, gente! Foi lindo! Valeu, senhora! Peraí, peraí, peraí Quem tá feliz Dá um grito Aê! Ah tá, ah tá Eu só tava testando Se vocês ainda estão No clima Porque ainda tem Turma do Pagode Ferrugem E chão de pilares Esse teu discurso É o mesmo De sempre Pra ganhar Meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Solda o quê? Solda do Dinossona Solda do Dinossona Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Maria, você tem a sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Segura, segura, segura Vem, recebe, vem Esse teu discurso O quê? Pra ganhar, pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Solda do, solda do! Solda do, solda do, solda do Solda do, solda do Solda do, solda do Você tem Você tem a sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem a sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro o teu beijo Recife, na palma da mão Na palma da mão Vai! Solda! Solda do Recife, solda do Solda do Recife, solda do Alô, Recife, só dá dor Só dá dor, só dá dor Recife, só dá dor No coração imagina só dá Recife Eu não vou só de salvador, eu não vou só de salvador Paquere, paquero Eu não vou só de salvador, eu não vou... Que isso? Paquere, paquero Eu não vou só de salvador, eu não vou só de salvador Paquere, paquero Eu não vou só de salvador, eu não vou só de salvador Paquere, paquero Joga na miúda, joga devagar Devagar, devagar, devagar E vai descendo, vai E vai descendo, mãe E vai descendo, vai Essa menina Oxente, eu não vi Suel, Suel, vem pra cá E vai descendo, vai Agora desce, vai Agora sobe, vai Agora desce, vai Tudo no par Oh, meu Deus, que delícia Oh Oxente, é só você e eu Ordinária É só Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Vamos assim, assim Eu conheci uma menina que veio do sul E deu em cima, deu embaixo Agora Suel mostra pra vocês Tá descendo um pouquinho melhor de uma vez Forte a mão do joelho Oh Oxente Agora mexe Mexe, mexe, mãe Agora mexe Tá lançando meu pensinho Agora mexe Mexe, mexe, mãe Agora mexe E mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai descendo, ordinário Tchau, tchau No sapatinho E vai no sapatinho, vai E vai descendo gostosinho, vai E vai no sapatinho, vai E vai no sapatinho, vai E vai descendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai E vai descendo gostosinho, vai Quem gostou grita ui Quem gostou grita ui Pega na cabeça Pega na cabeça Com mim ela não vai Com mim ela não vai não Com mim ela não vai Com mim ela não vai não Segure A barriga Segure Segure Tiago Gravações Essa é a nova onda Por debaixo da corquinha Você vai ter que passar Repersenta os fogos É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz E passa negão Vai compadre, vai compadre, vai Passa negão, passadoria Cadê, cadê quem vem? Vem Guilherme, vem Guilherme, vem Guilherme E passa negão Sabe de nada Sabe de nada, não sei Quem gostou de nada? Quem gostou bate-bola por favor Virou o carnaval da Bahia Ô gente, tá legal, tá legal, pagode total Gente, queria dizer aqui que a gente foi convidado do Tião pra participar do bloco que eles tem em Salvador Foi maravilhoso o bloco Pagode Total, foi um sonho que a gente realizou, compadre Obrigado pelo convite, e já tô me jogando pra ano que vem, a gente tá lá de novo Tamo colado, junto, junto e misturado, olha a brincadeira da tomada Bem lá no alto, o seu par, também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá na brincadeira da tomada Seu braço bom fica bem lá no botão, o seu par, também coloca as mãos no alto Agora que eu tô ligado, vem, buga a mão direita Oh gente, encaixou, encaixa Remexe e agacha Remexe, mede pra parar Quem gostou bate-papo Compadre Washington Rural, 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 rural Du-du-du-du-du Bá, bá Du-du-du-du-du Eu gosto muito, ó Sabe de nada Inocente Tiago Gravações Para de virraça Valeu, compadre Washington Tamo junto, hein Bora, fundão Bora, fundão Bora lá Pra ter felicidade Preciso de você lá no meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinta é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão, mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim Algumas histórias, enfim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Então por que não para com esse jogo É, é Se estamos separados um do outro É tão ruim Vem geral Vem geral, vem geral Alô Recife, solta essa voz Para de virraça Alô Recife, mulher Eu não consigo te esquecer 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 Mais um ano juntos Graças a Deus Valeu, Gold! Valeu, Gold! Segura, segura, segura É, quem é pagodeiro grita, eu Quem ama ou imagina grita, eu Tchau Recife, até a próxima Tchau, 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 tchau Alô galera do Fudão, camarote Tchau Recife